Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, vou estar aqui atualizando pra vocês, né? E mostrando pra vocês como fica, né? Algumas margens do rio quando começam a descer, a nivelar. Olha, meus amores, vou crescer aqui, o zoom, pra vocês verem. Ó, pelo zoom dá pra vocês notar que tem uma casinha lá, tá vendo? Dá pra ver uma casa, isso aí, são toda areia. Deixa eu baixar o zoom aqui. Ó, bastante gritações mortas aparecendo. E pensar aqui em cima daquele... Dá pra ver esse negócio, uma arrosada aí, esses amatos, né? A balva estava passando por cima disso aí tudo, ó. Tem areia já aparecendo. Olha como fica. Os barcos ficavam aqui, ó. Onde está agora. Aí, deu um chute numa pedra. Nossa. Tão de lama, meus amores. Ui, mas doeu. Tá doido. Então é isso, meus amores. Vou subir ali pra vocês. E filmar lá de cima pra vocês verem, né? Aqui na parte de baixo, assim que fica. Lembrando que nessa... Nessa parte aqui, ó. Esteve já lotado de água. Tenho filmado, gravado. Tá? Quem quiser, vai ser assim. Ah, mas não acredito que esse rio chegou. Tal. Volta nos meus vídeos. Volta nos meus vídeos que vocês vão ver como estava e como está agora. Tá bom? Que aqui agora é como está agora, né? Nesse momento. Bem baixo. E ele já esteve bem alto. Aquela praxe ali já filmei pra vocês também. Isso aqui estava todo cheio de água. Água saindo pra fora. Agora está assim. Subir aqui. Olha o subidinho boa. Vou mostrar pra vocês aqui. Então é isso, meus amores. Um abraço. O cansei, viu? Um abraço. Um beijo. Deus abençoa cada um de vocês. Tchau, tchau.